Turminha do canal Sonho No Mundo da Fora, tudo bom com vocês? Ó, vou fazer um videozinho mostrando pra vocês aí como é que se faz a montagem do relê numa bomba ceaflo, como a galera já tinha pedido no canal aí aproveitando aí a deixa do Flávio vou montar aqui pra ele e já mostro pra vocês como é que se monta, beleza? Relêzinho de 40 amperes, 12 volts, tá? o outro é só cabeamento, cabo de 1,5, tá? mostrando pra vocês, uns bornezinhos, tá? o que a gente vai fazer? a gente vai reaproveitar o relê da bomba, tá? esse relê aqui vai acionar esse relê aqui que vai acionar o motor, tá? o que acontece? a corrente maior vai cair em cima desse relê esse aqui meramente vai usar só pra acionar ele, tá? então vou fazer o corte dos cabos aqui e já mostro pra vocês, beleza? vamos pegar então o fio vermelho da bomba que sai do relê e vai pro motor nós vamos cortar esse fio no meio tá? já mostro pra vocês aí ó, cortei no meio, tá? o que vai acontecer? então esse relê aqui, ó ele é que vai ligar a bomba pra nós tá? esse relê aqui vai acionar o outro relê que vai tá aqui que vai acionar o motor, tá? então aqui eu já vou explicar pra vocês aqui o que serve cada numeração do relê pra vocês, beleza? então vamos lá, ó vou explicar como é que isso faz pra vocês, ó no relê a gente tem o 85 no lado direito 86 no lado esquerdo, tá? 87 em cima e embaixo nós temos o 80 beleza? então eu vou explicar pra vocês como é que funciona no 85, que é o negativo nós vamos botar o fio azul beleza, ó 85, o fio azul é o negativo, tá? agora nós vamos botar o 86 que é o positivo esse 86 é que vai fazer ligar esse relê aqui, ó tá? agora eu vou explicar como é que isso funciona então aqui é o relê ó o 85 que é o azul é o negativo agora nós vamos ligar no 86 o fio que vem do relê tá? vai ligar no 86 tá? aqui deixa eu ligar aqui pra vocês o fio que vem do relê o fio que sai do relê da bomba vem no 86 do pé do relê tá? e o outro fio que sai do motor você liga no no 30 o 30 vamos lá tá? então, ó negativo que vai na lata vai no 85 o positivo que sai do relê da bomba que vai no 86 aqui e o 30 que vai lá pro motor tá? faltou aqui, então só o 87 tá? o 87 é a energia positiva que vai entrar aqui ele vai fazer o chaveamento aqui dentro e vai sair para o motor e esse cara aqui, ó é que vai fazer o chaveamento funcionar aqui dentro ele que vai ser acionado por esse relê vai acionar aqui e vai comunicar esse aqui com esse aqui que vai mandar energia pra lá beleza? bom turminho só pra então esse fio que é entrar no relê né? e aí também temos que ligar mais esse fio aqui, ó que é o positivo a gente vai ligar esse fio que vai entrar aqui, ó só pra vocês ó vou ligar aqui no 87 que é o positivo bom turminha então aqui vou terminar ó fio positivo que entra no relê aqui entra no relê da bomba e aqui o outro positivo que vai no 87 vai ser ligado junto com esse vermelho que vem no relê então ó positivo do motor no 80 tá? o outro positivo que vai se juntar com o outro positivo do relê a frente depois vai dar um somo e aí a gente tem o negativo aqui, ó que vai do motor que vai juntar junto com esse azul que é negativo que vai no negativo do relê que é o 85 então o 85 que é o azul vai se juntar com o negativo do motor da bomba que vai ser ligado no chassi do veículo tá? e o positivo que vai alimentar a bomba né que esse vermelho aqui, ó ele vai entrar no 80 ele vai sair pelo 80 ele vai entrar no 87 pelo preto aqui, ó que vai juntar com esse vermelho aqui que é o vermelho que aciona o relê então essa energia que vai entrar aqui no preto e no vermelho ele vai passar nesse relê quando ele acionar ele vai mandar essa corrente para esse carinha aqui no pé do relê que vai entrar no 86 que vai comunicar o 87 e o 80 tá? e vai acionar o relê beleza? então no final das contas ficamos dois positivos e dois negativos beleza? o resto ali ó os dois vermelhos que saem do relê da bomba e vai para o motor que é esses dois aqui, ó esses dois aqui ó o positivo e esse aqui, ó esse preto e esse vermelho aqui é comunicação beleza? é onde faz o chaveamento qualquer dúvida galera só me falar tá? só me chamar então 85 é negativo vai na lata do carro que se junta com o negativo do motor o 86 que é esse aqui ó que sai daqui desse relê aqui, ó vai aqui que é a comunicação quando esse aqui acionar aciona esse relê que chaveia esse com o de trás que passa para o motor beleza? então galerinha então umas dúvidas só chamar a gente no canal que a gente vai estar explicando para vocês beleza? ó bora lá bora lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma